Fala, filho! Chamou? Que parada é essa aí, mano? É o Coringa? É, até aqui não. Eu tava querendo comprar. Sem conto! Vai ter que me surpreender. Demorou. Relaxa, que depois dessa você só vai comer miojo assim. Lasanha de miojo! Vem comigo! Um almeço colocando azeite e carne moída na frigideira. Tempero com sal, orégano e misturo bem até dourar. Ou até fazer sem embaixadinhas. Depois molho de tomate, água e misturo mais um pouco. Aí desligo o fogo, entro com creme de leite, misturo e reservo. Então divido o miojo ao meio e numa travessa faço uma camada. Depois coloco o molho por cima e em seguida queijo e presunto. Então vou alternando as camadas da mesma forma até chegar no topo e finalizo com parmesão ralado. Levo no forno por 15 minutos e tá pronto! Agora tela esse drip e pego o raio desse miojo. Chega mais, pai. Prova aí e vê se eu mereço. Ô, louco! Deixa eu ver aqui então. Tá bom, tá bom. Você venceu. Take my money! Tchau! 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 Tchau!